Abertura O LSX-ray da 0160, 11-1-1-2-9-3, 060 é o curso, 1840 ali na Serra Lima 056. O BRD-397, o BRD-397 está lá, passando dois pés. E se degradar, tiver visual, pousa, senão a gente tenta urinar, né? Se não, vamos embora, vamos alternar. A pista é a 06, a gente pousa e sai na Alfa ali. Tem 2.385 metros. E pelo e-park briefing para a LG.Charge, para a FU, do P1-3, para vocês, para a FU e outro brake médio. O combustível aí terminando. Bem confortável, 30 minutinhos aí, a gente pode passar a mão. Olá, senhoras e senhores, com licença, mais uma vez a cabelo de comando. Agora, por informar aqui em mais alguns minutos, vamos iniciar nosso procedimento em seguida para o aeroporto de São Luís. Estimando nosso pouso para as 15 horas e 10 minutos, o senhor é o local. Tem pressão Luís em todo lado, temperatura de 26 graus. Todos ante o voo, obrigado pela nossa preferência para as luzes. Vamos ver os em breve. E desejamos a todos um ótimo domingo e um diferente para o nosso lugar. A GOMPE das FU, do P1-2, para a GOMPE das FU. O P1, do A2-2 em 2019, o которое é descida para 5 mil no cães. O agente mais para a GOMPE das 15 horas e o carro é 10 mil no cães para a GOMPE que está sendo trecutado. A gente vai fazer o que você vai fazer no meio, quando você tem que ir para o CRN, mas é de cima do meio, aqui em cima. A gente vai fazer o que você vai fazer no meio. Vamos ver o zero no marido da Copa Olha lá, 5.010 10.010 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.